Salve, salve rapaziada! E o Fortaleza ficou na missão de ser campeão paulista, de vencer Corinthians, de vencer São Paulo, Palmeiras, Bragantino, faltou só o Santos no Castelão e teve o pênalti, claro que o juiz acertou em marcar depois do VAR, e aí Crispim foi lá, bateu e João Paulo pegou, então foi um pecado, eu acho que a torcida do Fortaleza tá engasgada com esses dois pontos perdidos, né? Poderiam ser três, como só somou um, são dois pontos perdidos, e o Fortaleza que poderia ultrapassar o Palmeiras e ser vice-líder do Brasileirão numa décima sexta, já indo pra uma décima sétima rodada. Mas enfim, vamos dar os destaques aí dessa rodada 16, tem alguns pontos positivos aqui pra gente destacar, sobre o esporte, o esporte entra mais uma vez na zona de rebaixamento, o Cuiabá acabou vencendo o jogo contra o Atlético Paranaense, e eu canso de dizer, gente, o Atlético Paranaense com o time B não é ninguém, não é nenhum time que vai botar medo em ninguém, ele vai perder pra Cuiabá, vai perder pro esporte, vai perder pra América Mineiro, vai perder pra Grêmio, e por aí vai. O Atlético Paranaense com o time B, na grande maioria dos jogos ele vai perder, porque tá focado agora na Sul-Americana, e eu cravei que o Cuiabá ia vencer, e acabou vencendo. Chegou com 17 pontos na tabela de classificação, e tá com um jogo a menos do que o esporte, então é pra gente se preocupar, obviamente. A gente tem o Cuiabá pra ultrapassar agora, tá dois pontos ali do décimo sexto colocado, e o América Mineiro, que é o décimo oitavo, com 14 pontos, e vai enfrentar a Chapecoense amanhã. Minha torcida é pra que a Chapecoense vença o jogo. Só pra deixar um destaque também, que o Juventude disparou um pouco, tá com 19, e a gente tem agora dois jogos na ilha. Dois jogos que urgentemente a gente tem que vencer o jogo, tem que vencer de todo jeito. Se tudo der errado, vamos supor, deu tudo errado, a gente tem que somar três pontos nos próximos dois jogos. Pelo menos tem que ser por aí. Bom, e por falar no esporte, o esporte que perdeu pro Flamengo, lá em Volta Redonda, e o Flamengo foi senhor da partida, controlou a partida, fez o que quis, controlou até o próprio resultado. Se o Flamengo quisesse fazer mais a minha perspectiva, a minha sensação que eu tive do jogo, foi que se o Flamengo quisesse apertar mais, poderia ter feito mais gols. Mas enfim, o Flamengo que faz um gol no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, e aí mata qualquer proposta, filosofia de jogo de Louser. Até porque, a gente sabe, estilo de jogo de Louser, de Jair Ventura, de técnicos reativos no geral, quando sai tomando gol, é muito, mas muito difícil conseguir virar. E até agora, Louser não conseguiu virar nenhum jogo no comando técnico do esporte. E muito provavelmente não vai conseguir, porque é filosofia, pra tu mudar toda uma característica de jogo e tu conseguir virar a partida, é muito complicado. Enfim, os gols da partida foram aí no início do primeiro tempo, com o Bruno Henrique, a Rascaeta cruza da esquerda, Maílson não sai bem do gol, Sabino não acompanhou o Bruno Henrique, Bruno Henrique na pequena área, fácil, fácil, Melzina chupeta, 1x0 o Flamengo, e o Flamengo mereceu a vitória no primeiro tempo. Que, por sinal, o Flamengo teve dois gols impedidos na partida e dois gols legais. Então, eu acho que o Platão Moral seria um 3x0, um 4x1, pro Flamengo estaria justo pelo que as equipes produziram. Primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo foi dono, 1x0, 2x0, 1x0 foi justo pelo que o Flamengo produziu. Ainda teve um gol impedido de João Gomes no primeiro tempo, que sai uma triangulação arretada, João Gomes, Everton Ribeiro e tal. Sai o gol de João Gomes, só que aí foi anulado, porque tinha um impedimento de Isla na origem. O 2x0 do Flamengo veio agora numa jogada ali, construída com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Everton Ribeiro vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Chico fica perdido, sai o passe pra Arrascaeta, Arrascaeta, aí Everton Ribeiro finaliza e Ronaldo, volante do esporte, faz contra. Bom, a análise pós-jogo do esporte completo eu vou deixar aqui no card, que não são só os gols, né? O esporte teve alguns desfalques. O próprio Gustavo, que saiu com menos de 15 minutos do primeiro tempo, teve essa ideia de Gustavo, teve também a lesão de Rafael Thierry antes de começar a partida. A gente não tinha Everaldo, não tinha André, não tinha Everton, então só aí são cinco desfalques. Então, obviamente que os desfalques também fizeram falta. Thiago Neves morto em campo, não jogou absolutamente nada. Mikael também não jogou absolutamente nada, comprometeram durante os 90 minutos. Eu até brinco que eu gordo do jeito que eu tô aqui, fora de forma, mas que eu tô fazendo regime já, eu corro mais do que Thiago Neves. Mas, enfim, torcer pra que ele recupere o futebol, mas tá bronca pra acreditar nisso. Bom, temos que vencer o próximo jogo contra o São Paulo na Ilha do Retiro, que por sinal a gente não vence faz muito tempo. Faz mais ou menos, acho que uns 9, 10 anos que a gente não vence na ilha, mas com certeza dá pra vencer. Vamos aguardar. Bom, e a derrota da gente pro Flamengo tava na conta. Um 2x0 foi um placar que quase todo mundo esperava, pelo menos uma vitória do Flamengo pra esse jogo. Bom, e aí passando um rapidez pra uma especulação, amanhã eu posso me aprofundar mais, que talvez o esporte estaria interessado no meio a Diego Torres. Não tô com a informação de ninguém, de um repórter, nada oficial, nada, viu gente? Só pra comentar essa especulação. Cara, Diego Torres hoje ele é um meio atacante, camisa 10, e aí mais um meio atacante, pra dividir concorrência com o Gustavo, com o Hernandes, com o Thiago Neves, eu não contrataria por esse fator. Se a gente tivesse só um meio atacante ou dois, eu até acharia excelente, mas a gente tem três meias atacantes, além de o Thiago Lopes, que também não faz uma boa temporada. Bom, eu posso me aprofundar mais um pouco sobre isso amanhã. Agora passar pro Fortaleza, né? Fortaleza que chegou na terceira colocação, e é um pecado, foi um pecado o Fortaleza não ter vencido a partida de hoje, porque produziu chances claríssimas pra vencer o jogo. Bom, primeiro tempo, eu não assisti o primeiro tempo na íntegra, mas pelo que eu ouvi, foi um primeiro tempo equilibrado, mas mesmo assim o Fortaleza criou duas chances de gols. O gol, que foi com o Lucas Crispim, cruzamento da direita, Crispim, pancadão, 1x0. E além disso teve o gol, aí beleza, o Santos empata a partida com o Carlos Sanches, cruzamento da esquerda, Tite se adianta mal, Boeck sai errado, espama a bola, desvia a bola, a bola sobra na cabeça de Sanches, e Sanches faz o gol de empate. Beleza, show de bola. E aí, qual era a teoria disso aí? O Fortaleza ia pra cima, começa a agredir e criar chances. Só que o Sanches conseguiu anular bem isso no primeiro tempo, pelo que eu ouvi nos comentários. Mas mesmo assim, o Fortaleza criou uma chance clara, sem goleiro, Matheus Vargas, perdeu um gol feito. E aí finalizou a bola pra fora, o Fortaleza acabou terminando no 1x1. Vira o segundo tempo, o Fortaleza foi pra mim, dominou o Santos, ali eu diria que 60% do segundo tempo, o Fortaleza foi muito superior ao Santos, fez dois gols impedidos, melhor dizendo, um gol que David conduz a bola, bate na mão dele, se eu não me engano, em que ele faz o gol no decorrer da jogada, e o gol de Pikachu, que ele tava impedido, porque a bola desviou no jogador do Fortaleza, e aí o Fortaleza poderia ter feito um 2x1, um 3x1 na partida, só que aí foram anulados os gols pelo VAR, beleza. E aí tem o pênalti, que Paulo César da Oliveira, eu canso de falar, tem que ser banido do futebol aquele cara ali, banido mesmo, eu sempre falo isso. Ele, não, porque não foi pênalti, quando a bola vem do mesmo, já, para, para, pô, pelo amor de Deus, foi pênalti claro. O juiz foi lá no VAR, marcou o pênalti, o Fortaleza foi, bateu o pênalti, Crispim bateu, perdeu o pênalti, e aí o Fortaleza ficou no quase, que por sinal, o pênalti foi faltando 2 minutos para terminar o jogo. E o Fortaleza ainda teve finalização de Crispim, então o Crispim jogou muita bola, o vacilo, ele poderia se consagrar ontem, hoje, só que aí perdeu o pênalti, e vacilou, né? Enfim, Fortaleza está na terceira colocação, poderia somar mais 2 pontinhos, chegaria a 33 pontos, e ultrapassaria o Palmeiras. Bom, mas acontece, faz parte do show, o Fortaleza está muito bem no campeonato, mais uma vez mereceu vencer, então, está bem, está sólido no G4, né? Isso aí é um fato. Bom, Bahia, né, Bahia perdeu de novo, rapaz, nos últimos 5 jogos, o Bahia perdeu 4, empatou 1, não sai dos 18 pontos nunca, né, Bahia está com 12 pontos, na 12ª colocação, perdeu para o Atlético Goianiense, que está na 7ª colocação, acredite se quiser, com gols aí, Gilberto abriu o placar no primeiro tempo, e o Bahia sofre a virada com Zé Roberto e João Paulo. Bom, basicamente, esses destaques, estou cansado, beleza? Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta para engajar e fortalecer o canal, seja membro, a partir de 2,99, e é isso, acho que não tem muito mais do que se comentar, não. Beleza? Bom, o Grêmio será que vai cair, vai 10 pontos? Rapaz, sei não, tamo junto. bom, é isso,